Oi gente, esse bolo de limão com cobertura de mousse de limão low carb ficou sensacional. Vocês não podem deixar de experimentar esta receita. Não consigo parar de comer de tão bom que é. Fiquem ligadinhos aí no meu canal Luzia Souza, porque brevemente essa receita vai estar lá e vocês vão amar. Eu adorei esse bolo, ficou mesmo sensacional. Então vocês não podem perder, brevemente no canal Luzia Souza, bolo de limão low carb com essa cobertura de mousse de limão deliciosa.